O Bonde O Bonde O Bonde O Bonde é foda, o Bonde é pesadão Fazer o que? Não gosta de ostentação O Bonde é foda, o Bonde é pesadão Fazer o que? Não gosta de ostentação Quer curtir os baile foda Que só tem na zona sul Elegante, toda linda Cheirosa de two-one-two Quer levar as amigas Dentro do rio da Veloz Ser tratada como um vipo E ficar no camarote com o uísque Red Bull Pra beber a noite toda Se o garçom Vem comprar Manda pôr na minha conta E depois da balada Vai pra praia com as amigas Pra ficar Vãozinhada E pegar uma marquinha De volta a capital Eu vou tá na sua espera Porque a noite tem festa E você vai Com o Bisteca Eu vou tá na sua espera